Galera, se você procura Gift Card, é o melhor preço aí para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e outros Conheça aí agora a Seven Card, entrega imediata pra vocês, então link na descrição Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Novo jogão aí que acabou de ser liberado no Playstation 4 e Playstation 5 pra todos E também pra sempre, sem precisar de assinatura galera, isso mesmo Você pode baixar aí agora e jogar E também delessa fãs parte 2 que você pode ganhar aí 100% gratuito Então fique ligado que eu vou mostrar aqui tudo certinho E já vai deixando sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal Principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos E bora lá Começando aqui galera com esse jogão que acabou de ser liberado aí pra todo mundo 100% gratuito e pra sempre, tanto no Playstation 4 e Playstation 5 É o Rumble Versus, velho, o Rumble Versus que foi liberado aí praticamente agorinha Foi liberado aí há algumas horas E é um jogo aí de briga de rua, royale, novinho em folha Onde 40 pessoas caem em pancadaria e qualquer um pode vencer Tudo isso 100% gratuito Você vai jogar com boneco e de grapital, sit exclusivo e abrir caminho para vitória na porrada Customize seu ou sua combatente com centenas de itens únicos para se destacar na multidão Seja lançado de um canhão e aterrizo no meio de uma rua para sentar o braço Escolha onde vai pousar, mas cuidado Seja numa esquina ou no alto de um arranha-céu Bagulho é doido, a pancadaria corre solto Salte de telhados em telhados e arrebente caixotes para encontrar armas e melhorias Cada round é uma oportunidade de descobrir técnicas e benefícios novos Que vão te dar aquela focinha para chegar aos anais da glória Meio estranho essa última frase aqui, mas é o que tá escrito né Não sei se vocês erraram aqui na tradução Não sei mais se tá escrito, é isso aqui que vocês ouviram Então galera, um jogo que era muito esperado por todos Um jogo bem legal aí né Tipo um Battle Royale Que dá para jogar até com 40 pessoas E finalmente está liberado agorinha Tanto no Playstation 4 e Playstation 5 Para você resgatar aí e jogar Então aqui ó, no site que eu vou deixar na descrição para vocês Simplesmente só adicionar na biblioteca Se vocês não tiverem em casa, tá tudo certinho aqui ó 40 jogadores em rede, não precisa de assinatura Nem nada, simplesmente só baixar E aqui no Playstation 4 ó, pesquisar aqui o Rumble Vest Colocar aqui, R, o M já vai aparecer ó Rumble Vest 100% gratuito Mostrando tudo certinho Igual eu falei, vou até olhar a tradução aqui para ver se tá aqui também Como eu tinha falado ó, 100% gratuito Vou resgatar Clicar aqui, baixar E deixa eu ver se tem memória suficiente né Quase não tem memória no Playstation 4 Apesar que eu já tenho um HD externo Então é mesmo assim, é pouca coisa Agora já tá baixando, tudo certinho E vamos ver aqui na descrição para ver se tava escrito aquilo mesmo Que eu tava em dúvida É isso mesmo Não sei se vocês traduziram errado aqui também Mas como vocês podem ver ó É 6GB necessários para fazer o download Com certeza vai ter atualizações aí Depois que vocês fizerem aí o download Deve ter outras atualizações Então baixe aí agora 100% gratuito o Rumble Vest Principalmente para jogar com seus amigos Um novo Battle Royale aí Disponível agora E eu acho que vai ser uma febre aí Acho que vai ser uma febre Vamos ver Customização e tudo mais E gráficos também bem legais E jogabilidade também E outra coisa galera Olha aqui do lado The Last of Us Part 2 Que pode ser seu Isso mesmo Como vocês podem ver Mídia física Mais essa Esse jogo aqui galera É de uma conta primária Que eu comprei né Algum tempo atrás E claro Vocês seguindo os passapazes Que eu vou falar Que ele pode ser seu Para sempre E ainda aqui recebendo Conquistas normalmente né Como é conta primária Principalmente quem gosta De caçar troféu Vai receber as conquistas Tudo normalzinho cara Então é o seguinte galera Para esse jogo CC Eu tinha até mostrado No vídeo de ontem Mas acredito que muita gente Não viu né O vídeo de ontem Sobre os possíveis Os rumores né Os possíveis Os rumores dos jogos da Plus Que eu sempre estou soltando Mais ou menos no dia 10 Então preste atenção Se você acertar aí Os jogos da Plus Eu tinha falado até todos os jogos Normalmente a Sony Solta 3 jogos mensais né Então se mesmo a Sony Lança mais jogos da Plus Essência O plano Essência Que todo mês lança galera Se você acertar pelo menos Dois jogos Não precisa ser todos Se você acertar dois jogos Você vai ganhar diretamente O The Last of Us Parte 2 Vocês podem estar em contato Comigo no Instagram Ou mesmo vou olhar nos comentários Para ver quem acertou E vou chamar vocês né Claro Vocês deixem Principalmente se você ganhou Deixe aí seu Instagram Ou comente aí Comente aí embaixo Os jogos que vocês acham E na frente o Instagram Para poder entrar em contato Com vocês Que ficam mais fáceis Beleza Então oportunidade gigantesca Para vocês terem O The Last of Us Parte 2 É um jogo aí Que nem de graça Tá nem no serviço Nem no plano Extra Ou Deluxe E creio que não vai ser adicionado Aí no catálogo Da Plus Tão cedo galera Então jogão aí Jogaço mesmo Foi gote do ano Que vocês podem adquirir Se vocês acertar Os dois jogos Pelo menos os dois jogos Da Plus Da Plus De setembro Todo mês eu vou falar aqui Para vocês ganharem Se não tiver nenhum ganhador Claro que eu vou Falando aí todo mês Toda vez Para alguém Ganhar esse jogo Então vocês podem Comentar à vontade Nesse vídeo aí também Qual jogo que vocês acham Que pode vir na Plus Essencial de setembro Vocês podem comentar Tanto nesse vídeo Tanto no vídeo de ontem Que eu soltei Dos rumores dos jogos Da Plus Para o mês de setembro Então fique à vontade E comente Qual jogo que vocês acham Que pode vir aí Beleza? E é isso galera Se você gostou do vídeo Já dê sua força de sempre Deixando seu like Se inscreva E ative o sininho Para receber todos os vídeos E fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui E ative o sininho